E o doido que eu pego na carga Só puxo o fogo de vapor Prefiro um terno de couro Pra mim viver em coragem E o cavalo boniceira para me andar mudando E uma mulher bonita para me ver ao meu lado Oiê, você é tão pedaço de ouro Que eu guardo dentro do peito Eu só fico satisfeito Lembrando os meus pés de céu Passo de rio enxorradas Nas noites enluaradas Ruizos das namoradas Que eu deixei na minha gera Eu vou saudar A Deus por Deus por Deus Ei, eu vou saudar Pode chamar com força e fim Sua irmã Lando Onde A Fim Lembra, lembra